Dream Zofia Direção pra valer Dream Zofia É impossível esquecer Dream Zofia Só é preciso sonhar e na magia acreditar Princesa, o que foi que eu fiz? Nada que não possa desfazer Essa é a beleza da Floresta Wisp Cabelo cresce de novo Mas não há tempo para o Festival da Lua Rosa Por que eu fui puxar o meu cabelo? Só quero meu cabelo de volta Então temos que ir atrás dele Espera! Olha lá! Meu cabelo! Volta aqui, por favor Haha! Te peguei! Peraí! Eu conheço essa voz Lá está! Ah! Sabia que era você! Isso mesmo! Sou eu! O Príncipe Noto! Tá mais pra... Príncipe não tô! Nem pense em pegar o seu cabelo de volta, Chelsea! Ah! Ela não me quer de volta! Eu sou toda a sua! Vamos ver! Olha! Eu posso fazer ainda melhor! Elas vão sapatear! Entendeu? Mas eu não quero um sapato na cabeça Melhorou? Dá um pouco de... coceira Exigente! Muito exigente! Ah! Sei que seu cabelo parece bravo com você Mas diz pra ele como você se sente Prometo que vai dar certo Desculpa ter te dado um puxão tão forte Eu tava com raiva de você Não foi culpa sua Fiquei frustrada porque... Não consegui explicar o que queria ser A verdade é que... Eu só quero ser eu mesma no festival Mesmo com meu cabelo embaraçado Adoro meu cabelo do jeito que é Você pode voltar? Eu não sabia que você se sentia assim Ah! Eu já tô indo! Ah! Vamos lá, Noto! Tá na hora! É! Incrível! Estou tão orgulhosa de você! Volte assim que puder! Tchau, Barbie! Tchau, Felsey! Tchau, Hazel e Herberto! Tchau, árvores falantes! Tchau, pessoal! Tchau! Bom sonhos! Tchau, Chelsea! Tchau, Chelsea!